Rapaziada, hoje é o seguinte, vocês sabem o que eu vou fazer aqui agora, mas a minha irmã ainda não. Mano, hoje eu vou deixar o Camaro na mão da minha irmã, mano. Minha irmã vai dirigir o meu Camaro e, velho, tomara que não bata, por quê? Esse meu Camaro aqui, rapaziada, já está vendido, mano. Então é por isso que eu vou deixar minha irmã dirigir meu Camaro, porque um próximo carro que eu vou comprar, ela não vai poder dirigir. Então, rapaziada, eu vou aproveitar que eu vou vender o Camaro e vou deixar minha irmã realizar o sonho dela, que é dirigir o meu Camaro, tá ligado? Ela não sabe disso, eu estou na minha casa, vou lá na casa da minha avó agora, buscar minha irmã. E, velho, você acha que ela vai gostar de dirigir um Camaro, mano? Mano, era o sonho da minha vida. E, velho, eu completei esse sonho, já adulto, tá ligado? Eu já era adulto, eu já sou um menino adulto, eu sou um adolescente, eu acho. Mano, mas minha irmã, ela tem 13 anos. Eu sei que ela não pode dirigir, que ela não tem carteira, mas, velho, é o sonho da minha irmã. E antes de vender esse carro, eu tenho que deixar ela dar uma voltinha, tá ligado? Eu vou deixar ela dar uma voltinha numa área segura, numa... Tipo, numa rua reta, sem carro, sabe? Vou levar ela no lugar isolado, sem ninguém, tá ligado? Mas eu vou realizar o sonho da minha irmã. Mano, sem enrolação mais, vamos partir, velho. Alguém quer chupinha aí, ó? Alguém quer? Ah, meu pé! Vai falar a porta. Vamos colocar a chave aqui. E, velho, vamos partir lá pra casa da minha avó, buscar a minha irmã. E, velho, eu quero ver... Baixa aqui de som. Eu quero ver a reação da minha irmã e da minha mãe, ou até do meu pai, tá ligado? A minha irmã dirigindo o Camaro. Velho, eu não sei se eles vão deixar, mas eu vou oferecer o Camaro pra eles. Vamos chegar na casa da minha avó e lá a gente descobre tudo isso aqui, velho. Tá tudo certinho. Vamos partir. Land Rover, não fica com ciúmes, já que eu volto. Meus amigos, já chegamos aqui na casa da minha avó. Aí eu não enrolei muito pra vir, eu vim rapidão porque daqui a pouco vai ficar escuro. Aí eu não sei quanto tempo a gente vai levar pra chegar lá no lugar que é fechado, tá ligado? Mano, sem enrolação. Ai, mano, quero ver a casa da minha irmã. Meu amigo, pai, é o seguinte... Alita, você tá indo, tá não? Tá. Eu tenho uma surpresa pra ela. Sério? Aham. Tá doido, mano. O que você acha que é? Bom, sendo da sua parte, você pode esperar 50% de alegria ou 50% de loucura. Não, mas o que você acha que é? Fala, fala, fala. O que você acha? Fala logo. Eu acho, mano. Eu acho que ela vai dar uma volta no seu carro. Vai dar uma almoçada com nós. Mas ela vai ir pro dia? Ai, mano, é muito louco você. Eu sei que é uma surpresa. Cheguei! Nossa, até o gato levou um susto. Oi, gato! Tô gravando. Oi, tia. Olha a cara do seu dedo. Não, 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 não. Oi, irmã. Oi, vó. Oi, irmã. Tudo bom? Não, beijo. Não, beijo. Tita, o bagulho é com você? Nada, aparece em casa. Vou falar uma coisa pra você. O que você tá fazendo? Tô tentando, vendo o índice. Ih, você vai querer fazer o que hoje? Ah, não sei, só eu vim aqui pra comer mesmo. E se eu falar? Ah, tem certeza. Ó, vou falar uma coisa pra você. Oi. Você quer dar uma volta de camaro comigo? Vamos, né? Mas... Vamos aproveitar que você vai vender. Mas, mas, isso, vem cá, vem cá. Vou falar uma coisa agora pra vocês. Aí você vai dar uma volta de camaro comigo. Por exemplo. Ela vai dirigindo, né? Só que ela que vai dirigir. Mentira! Não, não. Vai. Ai, amor. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Essa camada quase pentida, mas você vai bater essa camada aí. Pena, notícia. Mas é por isso mesmo, porque o próximo carro você não vai dirigir, daí. Caramba, eu... Eu nunca dirigi, agora que eu lembrei. Eu não fiz. Eu nunca dirigi esse carro. Você só me diria, não. Você só me deixou, dirigiu, sim. Eu só me dirigi um pouquinho, então. Eu levei multa sem ser um... Ah, não, nem, nem, nem... Nem tirou a foto de eu sentada no camaro. Pode ser um dia. Mas você não vai perder? Mas eu só me dei. Quer dirigir, Tito? Meu sonho. Sério? Camaro. Mas você sabe dirigir? Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não, não. Eu sei que eu dirigi. É só acelerar. É, eu sei que eu dirigi. Porque o Léo, antigamente, me falava assim, ah, segura, mexe o bolanjo aqui. Não, tá doido. Aí, quando eu tinha uns sete anos menos, eu sentava em cima do colo do pai, e a direita nele mexia. Ah, não. Ela dirigiu o bolanjo. Mas não era da hora. Agora a sensação é outra. Agora é pegar... Agora você vai sentar a 11. Não, eu quero sim, Tito. Eu levanto o banco. E do lado. Pega uma almofada já da avó. Aí você senta no meu colo, eu acelero e você fica assim. É da hora, Tito. Você vai gostar, hein? Isso aí? Você confia. Vamos, então? Você não vai confiar se eu bater? Eu vou ficar do lado. Eu vou puxar o freio de mão. Você não pode acelerar. Não, você não vai bater. Você não vai acelerar. Que foi? A foda frondança aqui. Oxi. É que o bichinho me virou. É a linha. É aqui. Coisa de vó, coisa de vó. Vamos lá, Tito. Rapaziada do céu. Mano, eu vou deixar a minha irmã de regime o Camaro, velho. Na moral. Olha, olha a responsa, velho. Camaro. É, Camaro. Eu acho que não vai acontecer nada, não. Eu vou estar do lado da minha irmã, tá ligado? Eu vou ficar junto dela. Meus amigos. Mãe, você vai deixar ela aí? Não. Você tá louco. Não sei quem é pior, você? Ou você ia aceitar, eu não sei. É, rapidinho. Vai, rapidinho. Eu vou fazer o seguinte, Letícia. Não, não vai mesmo. Ó, aperta esse botão de fechar. Ela não sabe nem abrir. Aperta. Agora segura esse de baixo. Qual, o vermelho? Não, o outro. Isso. Vai. O que é aí agora? Segura. Aperta, segura. Segura, segura. Não, não é pra quebrar a chave, só precisa segurar. Não, esse aqui. Ô, misericórdia. Ó, fechou, né? Sabe segurar o botão? Assim. É, você ia fazer isso, mas quer fazer de novo? Segura isso. Até desligar. Segura. É isso. Agora aperta isso de novo. De novo. Aí, agora lá. Segura, segura até ligar. Aê. Legal, né? Nossa, foi de segura de Camaro. Ixi. Quer dirigir? Eu quero, né? Então vai lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Você consegue tirar o caldo aqui? Não. Então, o que você tá fazendo aí? Não, o que tu vai? Eu não, eu só queria saber. Você ia tirar o carro mesmo. Eu não, não sei se nem da L. Nem que você ia andar pra frente. Eu vou tirar pra trás. Mãe, vamos lá com ela? Não. Vamos. Eu achei que tava brincando. Vamos. Ô, Paz, você vai querer ir? Quer? Então vamos. Tem que participar. Vai, Tita, vamos. Vai, vamos todo mundo. Vai, Tita. Entra aí. Já vou dirigir. Ah, não, eu não sei dirigir pra trás. Não, Tita. Pra trás. Pra trás, né? Ué, não tô entendendo. Tícia. Ué, tá me preocupando mais. É, não. Minha irmã querendo dirigir o carro, já querendo toda hora, tá me deixando com medo. Eu falei, você entra no carro, já entra no banco da frente. Eu vou sair dirigir? Não. Então. Sai. Vai, vamos. Meu Deus do céu. Entra aí, irmã. Tita. Tá ansiosa? Com medo, mas eu tô lá também. É? Nossa, eu nunca imaginei dirigindo. É? Uhum. Vou entrar aqui. Eu esqueço como que abre aqui mesmo. Aqui atrás, ó. Ah, é. E o cinto? Eu passo por baixo. Letícia, você já dirigiu algum carro na sua vida? Você não tá com medo? Ela falou que já. Não, ela falou que já. Eu falei, que carro? Eu ia dirigir na rua. Não, não, na rua. É tipo, sabe isso? Nos mato. Sim. Na parte... Não, então você vai dirigir o carro, mas não. Meu Deus do céu. Vai dirigir nos mato, tá maluco? Letícia, você não tá com medo, não? Nunca dirigiu. Não, não dirigiu. Não, não é nem ser. Não faz pergunta difícil agora. Meu Deus. Letícia, ó. Depois é... Uma coisa é certa. Eu não deixava, não. É só não bater. Eu faço isso. É. É só não bater, que tá vendendo pra ela. Só não dirigir. Vira aqui, o pai tá fechando o portão. Bora. Ai, meu Deus do céu. Tá com medo, Tito? Eu queria ver um carro passando ao meu lado. Meus amigos, chegamos, mano. Ó, rua deserta. Tem construção de um apartamento lá. Letícia, primeiras aulas práticas aqui de como se dirige. Você tá numa reta. Ali tem um poste. Não mira no poste. Ai, meu Deus do céu. Essa é a primeira regra. Não mirar nos postes. Não. Tem rua? Fica na rua. Essa é a regra principal. Não. Tá bom? É só isso que eu me preocupo. Tá bom. Agora o resto é de boa. Ó, o resto você vai ter que saber frear. Ó, freio. Você sempre usa a perna direita, tá? Gente de casa que tá vendo esse vídeo. Não vai pegar o carro dos seus pais e sair dirigindo. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Voltando aqui. Gente, acelera o pedal do lado direito, tá? Tá bom? Você tá entendendo? Só a direita, só a direita. É, só a perna direita. Outro perna faz nada. Isso. A perna esquerda você não faz nada. Fica bem no cantinho aqui. E é o seguinte. Eu vou parar aqui agora o carro. Eu vou explicar algumas restas básicas também. Na hora que você se esforça, é com o carro. Tá? Ó, pai, grava aqui. Grava eu e a Tita, tá, pai? Vai pra atenção, Letícia. Vai pra atenção aí, Tita. Seja o professor. Vai gravando nós dois aqui, tá, pai? Um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá. Então vai, Tita. É o seguinte. O carro vai estar com o freio de mão puxado. Tá no pé, desligado. Chegou no carro, a primeira coisa que você vai fazer, passou o cinto. Ó, chegou no carro, passou o cinto. Passou o cinto. Passou o cinto. Pisou o pé no freio. Pisou o pé no freio, senão o carro não liga. Ó, você vai virar a chave. Ah, você vai ligar com a chave. É, entendeu? Liga com a chave. Segunda coisa já. Você vai pegar aqui, ó, o câmbio. E vai colocar... Ó, lembrando, Letícia. Só lembrando que o pé do Léo ali, ó, tá no freio ainda, ó. Tá no freio, ó. Tá segurando. Segurando. Não tira o pé do freio. Tá? Senão você, ó, você tirar o pé da freio, você não vai nem conseguir mexer aqui, ó. Também vem. Tá? É, tudo segurança. Segundo. O terceiro, não lembro, mas perdi as contas. É o D. Isso, passa pro D. Tem um botãozinho aqui atrás, ó. Sim. Rapaziada que não sabe, ó. Camaro tem um botão aqui que você... Troca a marcha. Troca lá. Não, isso. Perta o botão, coloca no D. Tá no D? Isso, coloca no P. Tá no D ou no P? Tá no D, agora coloca no P. Aí, agora coloca no D. Mais um. Aí, é esse que você tem que andar. Depois que você colocou no D, você tira o pé do freio e ele vai andar já, ó. Ó, já andou. Tá vendo? Vou frear de novo aqui. É, o freio de mão tá acionado. Vamos voltar de novo aqui. Vou pegar no professor. É o seguinte. Tem que fechar o freio de mão. Acabou. Tá no P. P. Vai pro D. Beleza. Puxou. Depois disso, é o freio de mão. Beleza, vai abaixar. Ele é bem grande, ó. É difícil esquecer. Às vezes você esquece. Aí, ó. Você abaixa de mão. Abaixei. Quero ver o que você vai abaixar. Ah, é duro. É pra cima. Puxa pra cima. Não, o rabo é pra cima. Aí. Tá vendo como não é fácil? É uma alavanca de segurança. Beleza. Puxa de novo. Puxa aí pra cima. Pra cima. Isso. Boa. Depois que você abaixa o freio de mão, você vai deixar o pé do freio. Ó. O carro vai andar. Se você chegar e meter o pé no acelerador, ó. Olha o que vai acontecer com as pessoas. Tá vendo? As pessoas vão mexer. Então, ó. Você vai bem de boinha aqui, ó. Acelerador. Só um pouquinho. Não é pra... Ah, meu Deus. Não é pra acelerar tudo, tá ligado? Então, tá prendido? Não fechou, então. Na hora que você parar de dirigir, você vai pegar isso aqui e colocar no pé. E subir. Puxar isso aqui e sempre com o pé no freio. Beleza. Fechou? É, sempre pé no freio. Parou de acelerar, pé no freio e fica com o pé no freio. Então tá bom, então. Vamos ver. Ai, meu Deus. Tá bom, hein, Belinda? Eu quero ver. Ela entendeu tudo. Ai, meu Deus. Aqui é a autoescola Brian O'Connor. Vai, Tita. Ó, gente. Mano, tá bem de boa. Vai você. Ai, meu Deus. Tá preparada, Letícia? Tá preparada? Eu vou estar com medo, mas vamos sentar. Então vamos. Bom, gente. Seguinte. Só vou sair um pouquinho de longe dessa curva aqui, porque tá perto. Tá muito perto. Vai saber, né? Vamos lá, rapidão. Não, vai saber que bate o cacê. Vai bater nada. Vai bater nada que não. Bom, vou botar de onde a gente estava, lá na frente. Aí você dirige, tá, Tita? Beleza. Bom, gente. Chegamos. Vai, Letícia. Agora é sua vez. Vou tentar desligar o carro, ó. Tá. Vamos lá. É o seguinte. Entra aqui pra me ajustar seu banco. Opa, eu quero que você fique aqui fora pra gravar. Tá. Tipo, se vier alguém, ó. Porque a rua é deserta. Aí você meio que avisa, tá? Pra ficar bem seguro aqui. Tita. Eu fico aqui dentro pra gritar? É, você fica aí dentro pra ver seu filho, pra ver ela não fazer cagada. Ó, coloca o banco pra frente. Vê onde que... Coloca o pé lá no freio, lá. O freio é do meio. Não confunde. Tá. O freio é o do meio, o acelerador é o do direito. Entendeu? Onde que acelera? Esse. E onde que freia? Boa. Aqui não faz nada, né? Não, esse aí não faz nada. Tá. Ó, vou colocar seu banco pra frente. Não, mais pra frente. Você não consegue enxergar lá na rua, ó. Você tem que ficar encostado, entendeu? Uhum. Vou subir seu banco. Vou subir o banco assim. Nossa, faz tudo? Faz, ó. Ô, tá relaxando aqui, ó. Ah, tá relando? Então deixa eu abaixar. Aí. Tá bom, tá bom. Tá aqui. Deu certo? Deu? Você tá conseguindo ver a rua? Tô. Mesmo? Tô. Fala comigo então, ué. Que eu não tô... Parece que você tá tensa aqui, ó. Parece que você tá tensa. Deu certo? Ela tá treinando o pé. Então, vamos ver o seguinte. Aperta o freio. Agora liga o carro. Eu só ia girar. Girar. É, fiz o pé no freio. Segura o pé no freio. Não, liga o carro. Não ligou? Não. Ligou? Titinha, agora é o seguinte. Tá preparado pra fazer uma coisa legal? Tira o pé no freio. Tira ele. Pra cá? Isso, agora acelera. Ó, peraí, peraí. Isso. Acelera e tira. Acelera e tira. Olha o carro como que vai fazer. Vai. Gostou? Ó, que legal. Mano, olha isso. Legal, né, Titinha? Muito legal. Gostou? Tá com medo, mãe? Você tá ensinando cada coisa. É. É, vida louca. Tá gostando, Titinha? É, já amando. É legal, né? Agora eu vou... Sério? É, eu tô deixando porque eu sei que é seu sonho. Lembra quando eu te levava pra escola de camaro? Agora você vai dirigir o camaro. Legal, né? Gente, é o seguinte. Teve uma época que quando eu cumpri o camaro, o sonho da minha irmã era levar ela pra escola. Nem tinha quarentena, nem tinha esse vírus aí, nada. Mano, o sonho da minha irmã era que eu levasse ela de camaro pra escola. Agora, Titinha, você vai dirigir. Tá gostando? A mãe tá me ensinando aqui. Vai, volta. Ó, mas na hora de dirigir você não pode nem fazer isso, tá? É isso, é isso mesmo. Eu quero que só você ia ficar sabendo o que o carro pode fazer. Legal, né? Muito. E lembra quando eu te levava pra escola de camaro? Nem. Você gostava? Eu amava. Agora você vai dirigir. Ditor, coloca uma cena do dia que eu levei minha irmã de camaro pra escola e a felicidade dela, mano. Coloca uma ceninha aí. Abre o sinal. Delícia, ó. Ó o acelerado, ó. Ai, querida. Gostou? Sim, né? Ó o freio, ó. Rapaziada. Que legal. Chegamos. Chegamos. Legal o pisco aqui. Chegamos, Chita. Eu tô com muita vergonha. Tá com muita vergonha? Eu tô. Rapaziada, olha o tanto de gente que tem na porta do colégio, mano. Vocês viram aí, rapaziada? Mano, agora é minha irmã no toque. É agora, Letícia. É agora, parceira. Mano, você é uma menina sortuda. Rapaziada, quem daí de casa, mano, queria dirigir o meu camaro, mano? Deixa nos comentários aí, demorou? Mano, se você for de Londrina, eu posso ver um dia de um inscrito vir dirigir o meu camaro. Mas tem que ser com responsabilidade. Olha, ela tá treinando. Vou fechar aqui. E, Tita, chegou a hora, tá? Tá. Ai, meu Deus. Tita, quer fazer uma coisa muito legal? É muito legal mesmo. Só que... É drift. Só que você tem que ser responsável agora, mano. Rapaziada, isso aí não tava nos planos. Ó, olha esse bagulho aqui que louco. Pera aí. Aqui é tudo. Tá louco. É, não. Aí é buzina. Segura aí, mãe. Segura aqui na minha cara. Ai, eu vou. Eu vou te ligar o controle de extração. Tira o pé do acelerador, tá? Fica só com o pé no freio. Tá, pera aí. Ó, desliguei o controle de extração aqui, rapaziada. Tem que segurar por sete segundos, então quatro, cinco, seis, sete. Foi? É... Pera aí, Letícia. Pega isso aqui, ó, e coloca no D, mas fica com o pé no freio, tá? Tá. Agora, 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 nesse momento, você vai soltar aqui e subir o freio de mão. Isso. Desce. Agora, fica perigoso, porque o carro já vai andar. Então, não tira o pé do freio de jeito nenhum, tá bom? Então, me dá a câmera aqui. Ai, meu Deus do céu. Letícia, isso aqui é coisa de doido. Você vai tirar o pé do freio, coloca esse aqui, coloca esse aqui mesmo, que eu falei que não pode usar. Isso, coloca esse aí, segura o freio. Segura. Não deixa o carro andar. Segura. Letícia, agora, o bagulho é o seguinte. Pai, sabe o que ela vai fazer, né? Não, é sério. Eu queria que a Nina ficasse lá meio que de olho, até no freio de mão. Mãe, qualquer coisa é pro freio de mão, tá? E é o seguinte, você vai fazer o pneu de trás rodar. Drift. Calma, calma. Segura o pé no freio, segura a mais força do mundo. Você não vai soltar esse pé. Esse pé, você não solta. Agora, você acelera com toda a sua força o outro. Vai, vai, vai. Não, é sério. Pode ir, vai. Não, vai dar uma... O carro não vai sair do lugar, só se você soltar o freio. Vai, segura, segura. Vai, vai, vai. Acelera, acelera mais, acelera. Não solta o pé no freio, não solta. Não solta o pé no freio. Não solta o pé no freio. Olha a cara que eu... Agora, solta o pé do acelerador. Solta o acelerador. Aê. Gostou? Gostou. Ficou com medo? Fiquei. Esse é o negócio que o Camaro faz. Gostou? Gostei bastante. Ficou com medo? Fiquei. Eu também. Eu também fiquei com medo. Meu Deus. Tita, dá uma soltadinha no freio, deixa o carro andar um pouquinho. Não, não. Só uma soltadinha. Deixa o carro andar. Só pra mim ver o pneu. Vai. Dá uma soltadinha, soltadinha. Não, não, não. Nossa senhora. Letícia do céu. Eu falei pra soltar o freio. Não acelerar. Não, ó. Não faz o que eu... Mas puxou o freio. Não, puxou o freio. Puxou? Letícia. Calma. Faz o que eu tô falando. Olha o que ela fez, rapaziada. Que espenil. Vai, vamos parar de inventar moda e vamos dirigir, Letícia. Tá gostando? Eu não tenho mais de documento. Eu também? Você acha que eu não tô com medo? Misericórdia. Ele disse, não. Ai, misericórdia, Senhor Jesus. Quebrou o câmbio, né? Ó, agora esse pé descansa. Não vamos fazer mais isso. Tá bom? Vamos. Vamos... Vamos dirigir. Vai do céu. Suei. Agora eu suei. Na hora que o carro foi, eu falei... Eu falei, mano... Mirei o poste. Mirou. Rapaziada, tá ficando um vídeo longo, mas tá ficando um vídeo legal. Tá ficando um vídeo muito da hora. Trabalho. Eu vou desficar desse lado aqui, ó. E aí, mãe? O coração dela, mano. Tô por na boca. É sério, Tia? Tô postando muito rápido. Quase completou. Ô, editor, coloca um replay na hora que minha irmã solta o pé do freio e ela regala os olhos assim, mano. Coloca aí. Pelo freio. Olha a cara que você... Letícia, você tinha que ver sua cara na hora que você deixou o carro escapar. Eu falei, não tira o pé. Não, porque você falou assim, não tira o pé do freio. Aí eu falei, beleza, eu tirei o pé do freio. Aí eu pensei que era... Agora anda. Eu pensei... Ah, amor, tem que acelerar. Mas você viu que você não pode acelerar muito? Porque o carro dá um pulo? Eu tenho... Só isso aqui. Foi pá. É. O carro vai... Ele é um Camaro. Esse é o V8. É muito forte esse carro. Então eu vou entrar aí sem mais enrolação, rapaziada. Agora minha irmã vai dirigir o Camaro. E, velho, vamos ver se ela vai sair bem. Porque isso aqui é difícil, realmente. É uma coisa complicada de se fazer. Fazer, tipo, queimar o pneu e tudo mais. Bom, rapaziada. Câmera sincronizada. Pai, grava a tita aí de fora. Eu quero ver ela lá de dentro. Demorou? E eu também. Rapaziada, é agora ou nunca, mano? É agora ou nunca, pai? Dá uma andada que nós vamos passar por você. Vamos lá, Letícia. Ai, ai, ai. Rapaziada. Voltei, Letícia. O carro tá na sua mão, tá? Tem um retrovisor ali, você olha pra ver se não tem vindo carro ou moto. Nesse momento tá vindo uma moto. Então você aguarda aí, você fica parada. Parada aí. Eu vou dizer um pouquinho, esse vento tá parecendo um tornado aí do carro. Seguinte, você, esse pé não faz nada. Não, eu só tirei. Esse pé não faz nada. O esquerdo, nada. Esse aqui você vai tirar e acelerar, tá bom? Ele vai fazer o movimento assim, né? É isso, você vai sair do movimento pra fazer, freou, acelerou. Freou, acelerou, tá bom? Aqui é uma reta, então você vai continuar reto pro resto da vida. Fechou? Então é o seguinte, segura o freio, coloca no D. Fechou? Esse aqui, né? Isso, coloca no D. Ai, misericórdia. Foi? Isso, foi, foi. Agora, o freio de mão. É, tô segurando aqui. Isso, segura a mão não vai. É, porque ainda que não vai. Ó, pra cima. Boa. Desceu, certo? O carro, ele tá liberado pra andar. Agora, o que você vai fazer? Tirar o pé do freio. Então tira o pé do freio que ele vai dar uma dadinha. Tirei. Tirou, deixa eu ver se você vê no carro, olha sempre ali, ó. Não tem ninguém. Ninguém? Então, chulapa. Calma, tô com medo. Isso. Deixa ele andar primeiro certinho, aí você vira pra cá, ó. Treio, boa. Dá uma viradinha pra cá, só pra ficar na rua. Isso. Ó, tem um metrolisador ali, ó. Tá vendo? Agora anda bem aqui no cantinho, ó. Bem devagarzinho. Volta pra cá. Agora, tira o pé do freio e dá uma pisadinha no acelerador. Mas só uma pisadinha, só uma encostadinha. Isso. Tá vendo? Como que é? Fala alguma coisa, minha menina. Eu tô prestando atenção. Tá, tô vendo, tô vendo. Ai, eu tô vendo de mim, de verdade. Rapaziada, olha a cara da minha irmã te dirigindo, mano. Tá gostando? Eu tô com medo, mas... Olha pra frente, olha pra frente. Tá gostando? Eu tô. Mesmo? Tô com medo, mas tá tudo ótimo. Vira um pouquinho pra cá. Boa, boa. Pode seguir, pode seguir. Legal? Aham. Tá gostando? Gente, sai daí. Gente, sai daí. Eu tenho que sair deles. Mas é assim mesmo, ó. É desse jeito mesmo. Você vai nesse grau. Moleque, pelo amor de Deus. O moleque, pelo amor de Deus. Não, eu vou prear. Homem. O moleque, sai da frente, menino. Menino tá dirigindo. Ai, meu Deus. O menino tá dirigindo bike. No grau de bike. Vai, Tita. Deu certo. Pode seguir. Dá uma pisadinha agora no acelerador. Aí, boa, Tita. Oi? Pode ir. Dá uma aceleradinha. Só dá um tum. Vai, pode pisar. Eu tô no pulmão. Não, tá doido? Não, só dá uma aceleradinha. Só pra você sentir. Tá vendo? Aham. Foi? Agora freia, freia, freia. Não, não, não. Freia tudo. Isso, devagarzinho. Agora solta o freio. Solta o freio. Boa, boa. Pode ir, pode ir, Tita. Pode ir. Vai, vai indo. Ai, meu Deus. Vai indo, vai indo. Ah, até eu gostava de dirigir. É isso. Vai seguir no rumo da vida aí. Agora, Letícia, você vai virar à esquerda lá na frente. Tá vendo? Isso. Vai fazendo parquias. Eu tô. Tá mesmo? Tô. Então, vai seguindo. Pode acelerar um pouquinho mais. Faz a curva, filho. E vai fazendo a curva. Ai, gente, calma. Só virar um pouquinho. Não, pode ir, pode ir. É. Tá certinho. Você que tá dirigindo, Letícia. A gente tava lá atrás. Lá atrás, Tita. Tá indo bem. Ó, aí na hora que chegar lá na frente. Como que vira agora? Peraí, você vai virar. Mas primeiro você vai frear, tá? Chega lá naquele negócio de páreo ali, tá vendo? Na rua. Tá vendo? Tá vendo? Tá indo bem? Uhum. Então, tira o pé do freio. E ele vai andar sozinho. Aí, freia de novo. Isso. Agora você vai virando, tá? Solta o pé do freio e vira o carro. Vira, vira. Não. Isso. Vai virando sempre assim. Isso. Agora você vai soltar o carro. Solta o volante. Isso mesmo. Não, pode deixar o carro descer. Dá até uma aceleradinha agora. Tá indo bem, hein? Tô gostando de ver. Não, pela primeira vez tá bom, né? Esquerda, esquerda. Virou, 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 virou. Pode virar. Continua dando aceleradinha. Virou, virou. Virou, virou. Aí, solta o volante. Solta o volante, solta o volante. Vira pra cá, vira pra cá. Vai, Tita. Você que tem que abrir. Não, não acelera, não. Vai, que medo. Vai, desse jeito. Vai, continua, continua. Meia aceleradinha. Isso. Boa. Ah, não tô entendendo. Tá entendendo como funciona? Eu tô gostando de ver. Por que você é essa porra, motorista? Vira esse carro, pelo amor de Deus. Ai, eu tô tenso. Tenta seguir só a pistinha aqui. É, por ladinho. Ah, é verdade. Tem dor. É, em duas faixas. Ai, meu Deus do céu. Eu tô... Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Eu tava tenso. Parece que a pressão caiu. Calma, aquela amassadinha. Ó, esse carro, ele... Ele para, ele tem que parar. Claro que você tá na preferencial. Ele vai parar. Se ele for reto, não, ele vai bater. Vai, pode ir. Pode seguir. Isso. Vai seguindo. Vai seguindo. Olha o pai lá na frente, lá. Vai devagarzinho. Isso, vira uma vaca. Passa bem devagarzinho pro pai pegar o céu. Não vai atropelar seu pai, pelo amor de Deus. É, dá uma freadinha. Freadinha, freadinha. 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 Ah, eu não escutei. Eu tô falando freadinha. Agora se continua, já passou. Agora vai, vai. Ó, pera aí que tem uma moto, tá? Fica aqui. Ó, dá uma freadinha. É, eu vim. Fregadinha. Dá uma freada ainda, filho. É, fica a freada. Fregada. Tá vindo o carro. Boa. Foi? É, segura o freio. Segura o freio ainda. Segura, eu vou te estar segurando. Tá, vem pelo... Vamos lá, o seguinte. Ai, meu Deus. Vamos deixar o pai, o pai ver como que você foi. Ó, o pai tá vindo. Ó, segura o freio, não solta o freio, tá? E aí, Letícia, o que você achou? E aí, Tita, o que você achou de verdade mesmo? Pode vir, pai. Não, eu pensei que era mais difícil, mas é fácil. É fácil? Tipo, explicando certinho é fácil. Mas o motor é forte, né? Que misericórdia, eu fiquei com cagaço. Eu fiquei com medo. Nossa, eu tava suando. Não, não é eu. Nossa, eu tô suando. A Letícia tá apavorada também, hein, pai? É, apavorou? Eu tô tudo mal aqui. Tá louco. Rapaziada, você é mancada. Eu tiro o chapéu pra você, Tita. Gostei, gostei do que você foi. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos dar mais uma volta. Vamos treinar mais a curva que você ficou travada. Tá. Dá uma acelerada. É, a curva, nossa. Eu pensei que parece que vai bater lá na frente. Nossa, sei lá. Olha, Letícia, é o seguinte. Você vai virar ali, tá bom? Naquela ali. É, naquela ali, isso. Aí a gente vai dar a volta de novo. Tá bom? Tá gostando de dirigir? Tô. Tá gostando mesmo? Diferente, é. Então bora. Partiu, bora. Só dá um pouquinho, né? Não, não, não. Eu puxei aqui o freio de mão. Tem que fazer de novo. Agora você dá a seta pra esquerda. Segura o freio. É, tu tem seta? Tem. Aqui eu já dei pra você. Ó, aqui, ó. Bate com a mão. Segura essa mão. É isso. Nossa, nunca tinha dado seta na vida. Vai, Tita. Pode ir. Pode ir. Vira a esquerdinha. Ó, pra lá, tá? Não tá vindo nenhum carro. Tá vindo, filho? Já vai virando pra cá, ó. Vai virando pra cá o carro! Viraram! Vira mais. Não, é pra virar. Não é pra acelerar. Você vira pro carro. Não, não freia. Vai! Corta, vai, acelera, acelera. Mas acelera devagarzinho. É isso. Agora faz a curva devagarzinho também. Isso, nesse mesmo ritmo. Você não tá nem acelerando nem freando. Ele faz sozinho. Agora você só vai mantendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vira! Vira! Eu não vou fazer mais nada. Não, devagarzinho. Não, devagar. Misericórdia. Vou pra cá. Não pode cruzar as mãos assim, tá? Só vai mantendo. Ah, não. Tem um carro atrás de mim. Coitado. Não tem problema. Ele não vai atropelar você. Ó, vira pra cá. Acelera um pouquinho pra fazer. A moto na contramão. Ô, beleza. Esse vídeo tá... Tá uma legalidade, viu? Vai. Esse vídeo tá tudo errado. Ah, bonzão. Vira mais. Vira mais. Aí, ó. Acelera. Acelera. Olha lá na parte do pai, tá vendo? Só mais um pouquinho. Tá gostando? Só mantém agora. Tá. Assim. Ó, não tem ninguém atrás de que você dá uma aceleradinha. É agora ou nunca, vai. Não, coloca a mão aí no volante, menina. Vira pro lado certo. Misericórdia. Quase bati. Quase bateu mesmo. Ó, dá uma freadinha. Segura um pouquinho o freio. Segura. Tá segurando. Tá segurando? Aham. Agora, vira pro lado esquerdo. Pode virar. Vira esquerdo. Aí. Direito esquerdo. Misericórdia. Misericórdia. Rapaziada. Deixa eu pegar a GoPro pra vocês verem um pouquinho do jeito que ela tá dirigindo. Tensa. Tensa. Dura. Aí, a mãe travada. Tita, vai virando, vai virando. Senão você vai bater o carro. Vai virando. Aí, boa, boa. Misericórdia. Mais pouquinho. Aí, pode arretando um pouquinho. Agora aqui é o colante. Boa. Ó, freia, freia, freia. Freia, 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 freia. Boa. Boa. Ai, meu Deus. Boa. Deu certo. Pode ir? Continua freando. Isso. Agora você vai. Não tá vindo ninguém. Vai, Tita. Acelera a boca do tramão, mãe. Vai, acelera, mãe, um pouquinho. E volta o volante. Isso. Boa, mãe. Pode acelerar um pouquinho mais. Vai, Tita. Isso. Vocês tão vendo como eu tô tenso? Agora, vai acelerar. Ó, tem um carro desse lado. Vira pra cá. Deixa eu segurar pra você. Aí. Mantenha assim, tá, Tita? Tá. Aí, ó. O carro passou. Uma moto. Segura um pouquinho, Tita. Você só pica sempre na sua pista. Isso. Porque o povo vai desviar de si. Eles vão passar, tá? Tá. Tá gostando? Tô. Tá vendo? Tenho medo, mas tô bem. Pode acelerar agora um pouquinho. É, pode acelerar. Não tá vendo mais nenhum carro. É, parece que o pai tá ali, ó. Tá vendo? Tá fresco, né? É. Não, pode dar a volta. Vai, Tita. Ó. Vai passar pelo pai. Dá tchau pro pai. Dá tchau pro pai. Agora lá do outro lado. A última volta. A última volta. Freia, Tita. Freia, 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 freia. Isso. Agora vai indo. Vai indo atrás dessas mulher que não sabe que é andar na calçada. Vai pra calçada, mulher. Você quer sofrer um acidente, estropelar? Vai, Tita. Foi difícil. É claro que a gente não vai fazer um acidente que é... É, 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 né, Letícia? Não paga não. Ah, tá. Faz a curva. A curva, filho. Você começa a fazer a curva já. Faz a curva aí, tia. Ó, tô gravando pra vocês, gente. Vai. Se não... Ó, a curva. Acelera mais um pouquinho. Acelera, senão o carro não anda, filho. Isso. Ih, levou fundo. Mantenha só a posição do acelerador. Toda vez que você vê esse negócio de pare aqui, ó, você pare, tá? Não, vai parar. Não, mas vai lá na frente. Não é na hora que eu digo. Então agora você dá uma virada e deixa o carro perto do meio fio. Cuidado com o poste. Tem um poste bem ali, ó, tá vendo? Ó, vai lá perto do pai, lá na frente, lá, ó. A última acelerada ali, você quer dar uma aceleradona? Mete o pé no acelerador e segura o volante, vai. Acelera, acelera. Tá, agora tá bom de acelerar. Freia, freia, freia. Boa, boa, boa. É o último acelerado. Não, vira pro lado, vira pro lado. Misericó, parou no meio da rua. Deixa eu virar pra você. Ai, quer matar a mãe? Ai, vai lá pra frente. Vai lá pra frente. Na hora que eu falar pisando freia, você freia, tá? Tá. 1, 2, 3 e pisando freia. Ai, ai, não é desse jeito. Eu sabia que você ia ouvir isso. Eu sabia. Gostou? Gostei bastante. Então, meus amigos. Gostou mesmo, Tita? Ai, misericórdia. É uma bovada. Eu vou morrer. Ela causou 5 tipos de infartos no meu coração. Pássaro, sai daí. Sai, não sai. Tô passando mal. E é, Tita? É eu. Gostou? Gostei. Um abraço. Nossa, pegou essa da minha mãe. Nossa, valeu a pena. Obrigada. Gente, a Tita, ela nunca tinha dirigido na vida, tá ligado? Salvei eu, a Tita. Ah, você tem que sair. Meu Deus. Sai, mãe. Ai, Letícia. Eu tenho que fazer uma calça na minha inteira. Ah, eu achei que ela ia... Foi na primeira vez que eu saí. Gostei até. Eu achei que ela ia ser bem pior. Eu, na minha primeira vez, fui bem pior. Tita, você se dirigiu bem, mas agora é o seguinte, se você ver a chave moscando lá em cima da mesa, não é pra você sair sozinha, não é pra você morrer. Eu quero que você viva. Tá bom. Tá bom? E você também, rapaziada, não é pra pegar o carro dos seus pais, de tia, de vó, de vô. De ninguém. De ninguém. Não pode, é só maior de 18, é porque eu vou vender meu camaro aqui e a Tita, ela sempre quis andar, sempre falou pra mim. Sempre comentei, tipo, dei uma aquelas indiretas, sabe? É. Aí eu falei, ah, mano, já que eu vou vender o camaro mesmo, eu vou dar umas voltinhas com ela, porque não vai estragar o carro. Tá suando, filho de medo. Eu tô, misericórdia. Nossa. Tipo assim, eu deixei minha irmã dirigir porque é uma coisa que ela queria. Sim. É agora que você já fez. Já tá realizado. Tá realizado? Agora só quando você crescer, tá? Ok. Gente, de verdade mesmo, fiquei com medo pra caralho. É, também, não quero soltar a boca. Ô, sabe a parte que eu fiquei mais com medo? A parte que você saiu assim, ó. Uhum. Ó, deixa eu mostrar pra você. Ó, deixa eu mostrar pra você o que eu tava fazendo, rapaziada. Se liga. O pai, mostra o pneu lá depois. Tá. É o seguinte, olha o que você tava fazendo. Você viu o que você tava fazendo, Tita? É. Acho que por dentro... Você viu? Não tem nem noção do que ela fez. Olha o que eu tava fazendo. Vou mostrar pra você. Rapaziada, eu vou mostrar o que minha irmã fez e o que poderia ter acontecido, demorou? Ó. Bom, desliguei aqui todo o controle de tração, vou passar o cinto aqui e, velho, um bagulho... Vocês vão ver. O bagulho é doido, Tita. Olha o que você tava fazendo, ó. Nossa. Você viu, Pichu? Eu ia bater. Por isso tem que segurar o freio. Ó. Não pode tirar o pé do freio. Porque na hora que você tirou o pé do freio, o que aconteceu? O carro foi, a porta fechou e você se assustou. Entendeu? Então, o Léo é doidinho da cabeça, mas não é mais. Mas, assim, o poder tem que bater do carro, hein? O poder tem que bater do carro. Não sei se é alguma coisa, mas é tudo certo. Entendeu? Vai, carro. Gostoso? Gostei. Nossa. Tá vendo? Então, se você escapa o pé do freio... Ia bater o carro. Ele sai desgovernado. O bagulho é doido, né? Gente. Gostaram? Gostei. Gostou mesmo? Não, eu gostei também. Gostou? Eu aprendi a dirigir com a idade dela. Até hoje eu não sei. Aprenda a dirigir com a idade da Tita? É só que até hoje. Até hoje você não aperfeiçoou muito. E aí, Tita? Gostou mesmo? Bate. Te amo, tá? Obrigadão. Vamos sair da rua que tá vindo uma motinha. Se você aprender do jeito mais radical possível, qualquer outro quatro cilindros é mais fácil. É. Qualquer cai, você vai dirigir. Mas você tem muito o que aprender ainda. Tem que trocar marchas, tem que passar na escola. Virar. Dá seta. Aqui é só pra você matar realmente a vontade de andar no Camaro. Espero que você tenha gostado. Tirou gostinho. Tirou gostinho? Tirou gostinho. Então é isso. Vem cá. Dá um beijo em mim. Obrigado. Te amo, tá? Também te amo. Vamos tomar um sorbetinho agora. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo porque eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E a Letícia, ela tá com o canal. Vou deixar aqui no primeiro link na descrição pra vocês verem os vídeos dela. Fechou? Valeu, Tita. É nóis. Te amo. Te amo. Tchau. Tchau.